Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Cozinha Amiga. Que delícia estar aqui com vocês nessa cozinha preparando mais uma delícia. E hoje o nosso carro-chefe, o nosso protagonista, na verdade a nossa protagonista é a abóbora. Olha que delícia essa sopa creme de abóbora que a gente vai fazer hoje. E lógico, pra acompanhar, não podia ser diferente, esse pãozinho de abóbora, gente, olha que coisa mais linda. Primeiro que essa mesa já tá linda, né? E esse pãozinho, compondo a cor desse pãozinho, fica fantástico. Ele é uma espécie de pão de queijo e a abóbora faz aí, dá um toque todo especial. Vou contar um segredo pra vocês. Essa receita em especial mexe com a minha memória afetiva. É uma das receitas que a minha avó mais fazia quando eu era criança. Então tem aquele toque especial de família, de amor, de carinho. É isso aí. Ela fazia numa versão super simplificada, que eu vou comentar pra vocês ao longo do processo. Mas eu dei aqui uma elaborada pra dar aquele toque especial. Antes de mais nada, a gente vai cortar as abóboras. Eu já comprei a abóbora, descasquei. É legal você saber que você pode usar tanto a moranga quanto a japonesa. Enfim, pode ser o que tiver mais em conta, o que tiver mais bonito, num ponto legal. Aqui as abóboras, sem segredo, eu vou cortar elas em cubos grandes. Eu não quero cubos super pequenos, não tem necessidade disso. Eu só vou cortar ela em cubos um pouco menores, não vou colocar ela pra cozinhar desse tamanho todo, pra facilitar e até acelerar um pouco o processo. Mas veja que eu deixo aqui em tamanhos maiores e a gente vai levar isso daqui pra panela, junto com os temperos, pra ganhar sabor, logicamente, e pra ela amaciar pra depois a gente ir pra segunda parte do processo. Como minha avó fazia? A minha avó não colocava nada além da abóbora, sal e açúcar, que depois eu vou falar um pouquinho da dica do açúcar pra vocês. Mas era isso. Eu evoluí um pouco e vou colocar aqui alguns outros ingredientes. Eu vou deixar essa abóbora aqui porque eu quero antes dar uma refogada na cebola. Então, numa panela, a gente vai colocar aqui um fiozinho de azeite. Pode ser óleo, Beto? Pode ser óleo, não tem problema nenhum. A gente vai colocar aqui um fiozinho de azeite e vai refogar essa cebola junto com o alho. Nessa receita aqui, eu já coloco os dois juntos. Eu não dou aquela douradinha na cebola pra depois colocar o alho. Porque aqui, o principal vão ser os aromas que esses ingredientes vão soltar na nossa produção. Vejam que eu vou dar uma refogada aqui na cebola com o alho, vou adicionar a batata com abóbora e depois isso tudo vai pro liquidificador. Então, não tem muito segredo, não precisa ficar douradinho. Lógico que o dourado agrega sabor, mas aqui a intenção é só trazer o aroma, porque isso aqui vai cozinhar tudo depois. Qual o próximo passo? Vou colocar as batatas e vou pegar as minhas abóboras e vou jogar de uma vez aqui na panela. Eu vou chamar a minha fiel escudeira, Sandrinha, porque eu vou pedir pra ela pegar um pouquinho de água pra mim. Ela tá vindo, ela tá fazendo uma maratona aqui no estúdio pra chegar. Vocês perderam. Eu fui falando, eu vou chamar a Sandrinha, eu só comecei a ver a Sandrinha. Corrinha, assim. Vou pegar água pra você. Sandrinha, um pouquinho de água pra gente... O suficiente pra gente cobrir essas abóboras e essa batata. É que bem. Muito obrigado, Sandrinha. Um dia a gente vai fazer uma competição, então. A gente vai fazer uma maratona. A Sandrinha já está treinada, porque ela já cumpriu o tempo necessário. Ó, gente. Então aqui, ó. Eu só dei essa refogadinha, essa untada aqui na abóbora. E sem segredo nenhum, eu vou colocar água. Água suficiente pra cobrir. Então, tudo depende aí da sua panela. Mas se você quiser exagerar na água, não tem problema. Porque depois a gente pode ir pescando as abóboras na hora de ir pro liquidificador. E essa água fica aqui como uma reserva. O importante é ter água, bastante água ou água suficiente, pra te ajudar na hora de chegar no ponto do liquidificador. Então, como a abóbora, ela fica mais densa, ela é mais densa na hora de bater, a água ajuda a chegar no ponto correto. Água, abóbora, tudo certinho. Não adicionei sal nessa etapa. Eu prefiro deixar pra acertar o sal na hora do liquidificador e voltar pra panela. Vocês vão entender o porquê. Eu vou deixar ela cozinhar aqui uns minutinhos. E eu trouxe aqui uma etapa pronta dessa produção. Olha só como ela fica. O que é importante? Depois que você chegou, deixa ela ficar bem macia. Bem macia mesmo, a ponto de começar a desmanchar. Assim que ela chegar no ponto, olha como ela fica. Quer ver? Eu quero mostrar pra vocês ela desmanchando. Com a colher eu consigo esmagar. Olha isso aqui. Tá vendo como ela tá bem macia? Esse é o ponto. Deixa ela dar uma mornada. Não vai me colocar isso daqui pegando fogo no liquidificador, que é perigoso. Dependendo do liquidificador, ele não aguenta. Agora é o momento da gente acertar com um pouquinho de sal. E a minha dica amiga de hoje é tão dica amiga que eu vou inclusive usar aqui. Olha só que legal. Adicione uma colher de açúcar no seu creme para deixá-lo levemente adocicado. Essa é a dica que eu falei, né? Minha avó fazia isso. Então entra sal, mas entra também açúcar. Então eu vou pegar aqui uma colherinha e vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Ele não vai ficar doce, acredita em mim, ele não fica doce. E ele fica com um saborzinho delicioso. A minha avó ainda na hora de servir, ela colocava, polvilhava açúcar por cima. Então fica sensacional. Agora é, lembra que eu deixei ele amornar? Lembra que eu falei assim, ó, deixa ele amornar ou esfriar na hora de ir para o liquidificador? Porque eu ia voltar ele para a panela para ele terminar de apurar e aquecer. Então agora é o momento de eu deixar ele um pouquinho aqui nessa panelinha, ganhando a textura perfeita. Vamos começar nosso pão? Tá curioso, né? Quer saber como que é esse pãozinho de abóbora? Que é uma mistura de pão de queijo com um pãozinho, que eu tenho certeza que vai fazer aí muito sucesso na casa de vocês. Sandrinha, você dá uma olhada na minha sopa? Você gosta de abóbora? Eu gosto. E esse pãozinho, o que você achou? Achei ótimo. Show, né? Não, e uma aparência muito boa. E sabe o que que é legal? Quando a gente fala em pão, a gente já pensa em sovar o pão, fazer tudo aqui. Eu vou aprender a fazer. Vai aprender. Ah, já que você está aqui do meu lado, enquanto eu vou batendo aqui os ovos, gente, aqui ó, para vocês saberem. Eu vou bater os ovos com o leite e o azeite. Temos beijos para mandar, Sandrinha? Ah, tem sim, tenho beijos. A Raquel está correndo lá. Você comentou, essa eu lembro de cabeça, porque você falou que você encontrou a Márcia, que é lá do Ipiranga, no metrô aqui pertinho. E ela pediu beijo? Pediu. Então esse já é o primeiro beijo. Um beijo para a Márcia, lá do Ipiranga. Sandrinha, fica fazendo esses encontros aí no metrô, a galera reconhece. Estava passando na cataraca assim e ela gritou, né? Uma benção. Eu fico tão feliz, sabe? As pessoas reconhecerem, né? Nosso trabalho. Você, por exemplo. A Silva na segunda, você na terça, quarta a Patrícia, quinta a Lê, né? E sexta, tem que terminar com o quê? O Marcos. Com aquele churrasco delicioso para o final de semana. Tem mais um canal. A Poliana e o Vitor. De onde? Esse lá do Mercado da Lapa. Isso. Pertinho de casa. Gente, amo o Mercado da Lapa, viu? É isso, pelo amor. Canta coisa boa, né? Beijo para vocês. De novo, peçam um beijo. Peçam lá no nosso Insta, no meu, no do Cozinha Amiga. É, arroba isso. Cozinha Amiga. A gente manda, a gente vai organizando e mandando aos pouquinhos. Bom, gente. Bati ovos com o leite e o azeite. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. Eu só vou pegar leve no sal, por quê? Eu vou entrar com dois tipos de queijo nessa receita. E os queijos têm sal. Então, pega leve. Bati aqui. Então, leite, azeite e ovos. Viu? Que a gente não está usando... Ah, pode fazer na batedeira? Pode fazer na batedeira. Mas, praticidade. Vamos sujar pouco a louça, que eu sei que a hora de lavar a louça é a hora que o coração bate mais forte. Aqui, ó. Ó, aqui, gente, estou colocando o queijo gruyé. Estou usando o gruyé, mas a gente tem algumas opções e variações. E já que a gente já está falando em variações e opções para essa receita, eu tenho mais uma super dica, amiga, para vocês, para o nosso pãozinho. Experimente colocar castanha de caju ou castanha do Pará na massa do seu pão. Fica uma delícia. Quando que eu colocaria essa castanha? Agora, quando eu estou adicionando aqui os queijos e a minha abóbora ralada, é o momento de eu entrar também com a minha castanha. Ela dá uma crocância e um sabor, gente, delicioso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ó, o que eu fiz na minha abóbora? Então, coloquei os queijos, coloquei o gruyé, agora coloquei o parmesão. Poderia usar queijo do reino, poderia usar queijo ambiental, poderia usar só o parmesão, mas eu fiz essa composição para dar um sabor bacana. Até a mussarela é super possível e é bem mais acessível também. Então, vai muito do que você tiver aí. A abóbora, gente, ralei. Só dei uma ralada, tirei a casca, dei uma ralada. Quem quiser e curte, e é importante aproveitar todos os... o alimento na íntegra, pode colocar com a própria casca da abóbora. Como eu quis essa textura lisinha e uma cor homogênea, eu tirei por conta disso a casca. Mas poderia adicionar aqui a casca sem problema nenhum, né, Sandrinha? Minda, né? Mais saboroso e não teria desperdício nenhum de alimento. E aqueles pontinhos assim, né? Aqueles pontinhos pretos. Aqui, gente, o mais legal dessa receita é que a gente tem muita opção. Então, a abóbora é uma sugestão. O que eu poderia colocar no lugar da abóbora? Uma cenoura ralada. Poderia colocar mandioca, mandioquinha. Uma abobrinha também. Abobrinha, batata. Então, novamente, aquilo que a gente fala sempre para vocês. Lógico, os ingredientes aqui, vocês estão vendo que eu estou colocando tudo cru. Não precisa cozinhar, pré-co... nada, 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 nada. Tudo cru. Mas o mais importante é que em todo programa eu falo para vocês, aproveitem os ingredientes que vocês têm aí na casa de vocês. Às vezes a gente deixa uma batata na fruteira, ela começa a apodrecer, a estragar e a gente joga fora sem utilizar. Aproveite e já faça uma receita. Se você está com, sei lá, mussarela na geladeira, vai de mussarela. É o queijo prato? Vai de queijo prato. Aquela velha história. Está na dúvida, corre lá no Insta do Cozinha Amiga ou corre no meu Insta e tira a dúvida com a gente. Beto, posso fazer isso? Será que vai dar certo? Eu adoro tirar essas dúvidas de vocês e opinar também. Dá palpite. Aí cada um faz o que quiser. Ou aproveita o meu palpite ou não aproveita. E ó, aqui misturei tudo. Vou adicionar agora a farinha de trigo aos poucos. Nessa primeira etapa da farinha de trigo, eu não adicionei ainda o fermento. Ó, vou deixar ele aqui na frente pra não esquecer e tirar o sal. E agora é só ir misturando com a própria espátula. A gente não precisa sovar, a gente não precisa bater essa massa até dar o ponto de véu. Então é um pãozinho, na verdade um pão de preguiçoso. Um pão prático, né? Aliás, um recado que eu sempre passo pra vocês, esqueci. Os ingredientes passam aí embaixo na telinha pra vocês, mas não se preocupem. Nas redes sociais tem tudo disponível pra vocês. Vocês conseguem pegar tudo depois. Não se desesperem. Ó, o resto da farinha de trigo e o fermento em pó. Aqui sim, eu tô usando fermento químico. Não estou usando fermento biológico. Então, se alguém ficou nessa dúvida, já está esclarecido que é o fermento químico. Aquele mesmo que a gente usa pra fazer bolo, sabe? É esse aí. Olha só como essa massa vai ficando bonita. E ela fica uma massa rica, gente. Fica uma massa extremamente rica por conta dos queijos, por conta da abóbora ralada. Se você não tiver esse ralador que deixa nos fiapinhos, né? Nessas tirinhas como se fosse o Juliene que a gente fala. Você pode ralar naquele ralo mais simples, não tem problema nenhum. E até na dúvida, se não tiver um ralador, se quiser bater no processador, pode bater no processador também, que vai dar super certo. A nossa massa. O que a Sandrinha está fazendo o quê? Betice. Sandrinha fazendo Betice. Temos abóboros por todo estúdio. Sandrinha, é assim, cozinha comigo é assim. A gente pode e deve fazer bagunça. Maravilhosa essa massa desse bolo. Gente, a nossa massa está prontíssima. Eu só vou tomar cuidado aqui para não pisar num pedaço de abóbora. Mentira, eu estou enchendo o saco da Sandrinha só. Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho quase certeza que a Silvia Branconaro já mostrou isso para vocês também. Mas é tanta praticidade que eu vou reforçar também o uso do desmoldante. Desmoldante, gente, vocês vão encontrar de diversas marcas e em diversas lojas. E se não encontrarem ou não quiserem investir num desmoldante, podem untar a forma de vocês normalmente com óleo ou manteiga e farinha de trigo. Aquela untadinha tradicional para os bolos que a gente faz é isso aí. O desmoldante, ele é prático e funciona tão bem quanto. Então, o que eu gosto de fazer para usar o desmoldante? A câmera vem comigo até aqui, eu vou na pia. Normalmente, quando eu faço isso em casa ou na minha cozinha, eu também. Por quê? Como ele tem óleo e ele é aerosol, às vezes ele solta um pouco de gordura também. Então, a gente vem aqui no fundo da pia e vai aplicando o desmoldante nas laterais e no fundo da forma. E estamos com a nossa forma untadinha para aplicar, para adicionar a nossa massa de pão. Agora, de novo, se quiser untar da forma normal, não tem problema nenhum. Se for comprar o desmoldante, só compra de uma marca legal, de qualidade, porque senão é a mesma coisa que nada. Tá bom, gente? Então, vale a pena investir. Ele dura bastante, bastante de verdade. E eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda para vocês. Aqui, ó, aos poucos a gente vai adicionar a massa, acomodá-la nessa massa de pão aqui. Nessa massa de pão é ótimo, nessa forma de pão ou de bolo inglês. E aí, Beto, quais são as outras opções? Depois eu vou mostrar para vocês, aliás, eu vou mostrar não, tá na mesa, né? E o que eu vou servir para a nossa convidada vai ser assim, no formato de cupcake. Então, vocês que têm forminha de cupcake aí em casa, aproveitem essa forminha também para fazer o pãozinho de abóbora de vocês. Então, ó, vou raspar bem toda a massa e aí eu aliso ela. Aí, ó, Beto fazendo betice, Sandrinha. Você perdeu, Sandrinha. Você perdeu, Sandrinha. O Beto derrubando a massa aqui. Ó, aí aqui, gente, a gente acomoda, deixa ele bem lisinho. Ó, ele fica lindo, ele fica, ele parece que vai ficar maçudo, mas vocês viram o resultado ali na mesa. Ele fica super aerado, ele forma bolhas de ar. Fica delicioso! Alisadinho aqui na forma, esse bolo, que na verdade é um pão e agora é um bolinho de abóbora, pão de abóbora, vocês podem chamar como vocês preferirem. Ele vai para o forno por aproximadamente 45, 50 minutos a 180 graus. Vamos levar para o forno. Aqui, a dica que eu deixei para vocês na receita oficial é finalizar com um pouquinho de cebolinha picada. Pode ser um cheiro verde, pode ser o que vocês preferirem. Eu gosto muito de cebolinha. Mas, essa aqui eu vou deixar para a nossa convidada, a receita oficial, para ela experimentar. Eu vou finalizar como a minha avó finalizava quando ela fazia em casa. Então, servia no prato e polvilhava assim, ó, um pouquinho de açúcar por cima. Um pouquinho de açúcar. Fica uma combinação tão gostosa, Sandrinha, ó. No creme. Mas um pouquinho, não exagera muito, porque é um prato, afinal, prato principal salgado. Bom, gente, vamos servir e experimentar essas delícias. E, como sempre, você que quer vir aqui comer comigo, corre nas nossas redes sociais, se inscreve, que a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Assim como fez com a Ana Maria. Vem pra cá, querida. Muito prazer. O prazer é meu. O prazer é meu, pode ter certeza. Senta aqui, fica à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Você gosta de abóbora? Gosto. De verdade? Não tá me enganando? Não. Gosto sim. Essa é a nossa receita oficial. Creme, sopa creme de abóbora. E pra acompanhar, um pãozinho de abóbora. Que delicioso. Que pode, como dizia também, o pessoal dizia, chuchar na sopa. Fica delicioso. Deixa eu pôr o meu aqui. Me conta, Ana Maria, cozinha muito? Eu cozinho, mas mais o trivial, né? O que você faz de bom? Cozinha, mas é meu marido. Seu marido? É. Ele faz comida mais difícil, assim. É um perigo? Homem? É. Cuidado, homem, na cozinha? Não, não. Ele gosta. Ele faz torta de massa folhada. Ele faz um nhoque de rúcula. Maravilhoso. Nhoque de rúcula? Ah, isso eu nunca vi aqui, não. É, nhoque de rúcula. Vamos trocar receitas. Ele é, assim, bem caprichoso pra fazer. Eu sou mais o trivial. Arroz, feijão. A gente gosta muito de rabada, cumpulenta. Ai, que delícia. Esse trivial tá muito bem elaborado, né? Não é o trivial assim. Mas gostamos também. Camarão na moranga. Eu gosto de tudo. Gente, que delícia. Dá pra ver. Saúde, Ana Maria. Obrigado pela sua presença. Saúde, felicidades. É um prazer estar aqui. De ver o carinho que você tem pela sua avó, porque eu sou avó, né? Ah, eu tenho mesmo. Sua avó do Pedro. Isso daí não existe. Pois igual não existe. Vó é segunda mãe, mas é... É uma delícia. Uma delícia. Conta história pro meu neve. É uma delícia. É uma delícia. Ó, me conta o que você acha. Vamos lá. Pode ser sincera. Ó. Eu, eu gostei. Gostou? Muito saborosa. Semolinha combinando. Muito boa. Experimenta esse pãozinho, Ana Maria, vê. Veja aí o que você acha. Com a mão? Pode ser com a mão. Eu vou fazer. Ó, 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 ó. Olha se não fica super maciozinho, gente. Dá? Não parece que a gente sovou horas esse pãozinho? Hum. 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 Delicioso. Quanto mais quentinho... Hum. A gente só fica no... Hum, 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 né? Hum. Mas eu gostei desse creme. Gostou? Ana, coma a vontade, fica aqui. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua companhia, viu? Obrigada a você, que é uma simpatia. É, eu sou... Eu fui professora durante vários anos, né? E o teu jeitinho... É, parece de professor também. É? E de educação infantil, né? Uma graça. Eu sou professor também, não sou da educação infantil, mas também do aula. Mas você leva a maior jeito. Obrigado, Ana. Contador de história, alguma coisa, você... Uma graça. Parabéns, viu? Obrigado. Vote sempre, seja muito bem-vinda a todas as vezes. Com certeza. Vocês que estão aí em casa, vem pra cá também. Senta aqui comigo na mesa, combinado? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô esperando vocês com mais coisa boa. Corre nas nossas redes sociais, segue o Cozinha Amiga, me segue. Vamos bater papo lá, tá bom? Beijo no coração. Até mais.